E aí pessoal, beleza? Aqui é o Jean Paul Vilho E depois de ver aquele vídeo lindo do Mano Gordox Que eu sou fã condicional Eu tinha que vir jogar o Logo de celular, Mobile Legends Tipo, não é oficial da Riot Mas, tipo É bem legal Eu já joguei o tutorial aqui, vi alguns vídeos E já gostei bastante Eu vou jogar de ADC aqui Porque eu gosto de jogar de ADC Então Vamos ver, né? É o mesmo esquema de logo Tipo, só muda os campeões Os campeões também são bem parecidos Essa aqui parece com a Jana Aquele ali atrás parece com o Gord Beleza, a gente já tá aqui Mostra as coisas Mostra como é de comprar e tal Como visualiza os equipamentos e tal Beleza, eu já cheguei com esse campeão Então, eu sei mais ou menos O que as habilidades dele fazem e tal Temos aqui as torres É um auto celular Só isso, não tem mais nenhuma diferença Aqui Temos os nossos jogadores Já tem um a ficar parece, sei lá Ok Beleza, eu vou na botlane aqui Tem um panda Muito do louco atrás de mim Vamos lá, vamos esperar os minions chegarem E vamos ver o que que dá Beleza, a torre deles já tá ali Ali Temos que esperar os minions chegarem Só que como A internet parece Eita porra Vamos atacar esse cara aqui Que já chegou do nada Bateria na gente Eu tô focando ele, né? Olha o First Blood First Blood Matamos o cara aqui Parece que eu já posso comprar itens Sem ir pra loja Que interessante Olha o panda lá Muito do louco Vamos lá A torre destrói até rápido O cara é muito louco Ele tá limpando os minions Nossa, a torre a gente destrói muito fácil Vou sair daqui Vou tancar Ah Olha, tira muito pouco dano também Bem de boa Beleza Já podemos colocar o machado Sem ir pra loja Então vamos continuar nosso caminho aqui Será que não pôr o ar? Esse cara é muito doido Solado Beleza Comprar mais um item Olha, só tem um ogro ali Eu atirei neles sem querer Você vai tancar, meu irmão? Deixa de ser burro Seu panda idiota Vamos lá Vamos bater mais aqui Beleza Pegamos aqui Eu não me destruí Como sou lá esse cara aqui? Oita, errei Ó, atirou pro outro lado Solado Agora foi solado de verdade Agora eu liberei minha ultimate Comprou outro espada selvagem Não sei porque eu comprei esses livros Sendo que eu sou atirador, né? Acho que atirador não usa magia Mas tudo bem Beleza Beleza Vamos continuar Vamos continuar Vou pegar aqui Os skills Skills não Vamos pegar aqui Essa parada aí Que eu nem sei Que nome que é Beleza Vamos dar ultimate Pra ver quantos danos que dá Bastante dano Solado Beleza Eu tô aqui no spray Vou retomar aqui pra base Cara Que joguinho legal, mano Os meninos Interromperam minha Voltagem A base Não comprei esse item aqui Bora voltar pro base Tem um botão de regenerar aqui Mas eu não sei o que ele faz Beleza Regeneramos Vamos olhar o que temos na loja Nada de bom Vambora Corre, corre, corre Vamos lá Já dá pra ver Ó, dá pra ver o mapa Não tem como eu solucionar pra ele andar, não Então eu tenho que ir Tá olhando pra onde meu boneco tá indo Eu não posso olhar pro mapa Enquanto Enquanto Fraga as coisas Tô ligado Comprar uma bota E um punhal Percebi que eu tô mais rápido Eita Solado Solado Ó, peraí que vai Tá 59 de pio Fechar a bota aqui Pegar a espada E o dardo Ué, esses Esses caras Tão parecendo um bote De tão ruim Cai Muito easy É, LOL é mais legal Mas se não é falado Tudo LOL Nossa, fodeu Deixa eu ver se regenerar O que que faz Tá regenerando a vida Aos poucos Comprou mais um e três Ó E a saúde da Azul Ih, mano Solado Eu posso ficar Mele mesmo Eu te solo Eu te solo Sendo mele Mele, meu irmão Nossa, velho Cês são muito ruim, velho Que além deus pai Vou botar pra base aqui Ó Vou botar essa porra aqui Vambora Apesar que dá dano mágico Mas Nossa Dano físico É só dano físico Nem sei porque eu fiz Esse item de dano mágico Eu vou levar A escuridão Tô com o build Quase fechado Mas Os itens estão bem Merda Eles estão só com bota, velho Que estranho Primeiro Eu achei que essa arma Dela Era uma Achei que ela Que era uma Espada Tipo Vamos ver Vamos aproveitar Que a gente tá fedado Vamos olhar os monstros Dessa jungle Aqui Ah Credo Ela tá lagando Bastante Tem um bicho Escruto Aqui Beleza Vamos desresatar Então Já tá lagando Demais Quando laga Dá nervoso Olha Ele roda igual Ramos E faz o mesmo Efeito sonoro Ah Destruiu Inibidor Não Nexus Né Let's go Aquele bicho Puxa com Puxa com Puxa com Eita Puxa Aquela lá É uma Fiora Uma Fiora Match Fundida com Azul Fundida com Não sei o que Eu não posso Tancar não Mano Você tá uma Loura A torre quase não dá dano É muito fácil Dar dive Esse pano é engraçado Mata 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 Não sei quantos Só sei que eu não morri Nenhuma vez Foi bem fácil Porque os caras Parecia que não sabiam Fazer nada Não fazia item Que ódio Mas Então tá galera Muito obrigado Pra você que assistiu E até a próxima Fiquei em 8-0-3 Então Beleza Falou Fiquei em Obrigado.